Você me pergunta por que é que eu não bebo, é que eu gosto de coco, é Eu acho gostoso e não vejo motivo pra sempre ficar muito louco Ainda se não fosse coisa rotineira, eu não acho problema, eu não vejo besteira Mas você tá sempre breaco a semana inteira Eu vejo você acordar na sargenta e ficar reclamando da dor de cabeça E pode até não ser, mas pra mim isso é que é ser carinho Se ontem você ficou muito chapado e agora acordou com seu braço quebrado E não vai mais tocar a bateria no show de amanhã Se fudeu, se fudeu, quem mandou, quem mandou Eu tomei coca, você encheu a cara e você se fudeu Você me chamou de viadinho Só porque eu tomei uma coca Mas você tomou Se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu E você nem pode me chamar de viado Só porque eu não bebo ou não fico chapado Uma vez que sem briga e cê bebe, cê muda de lado Se ontem você ficou muito chapado e agora acordou com seu braço quebrado E não vai mais tocar a bateria no show de amanhã Se fudeu, se fudeu, se fudeu, quem mandou, quem mandou Eu tomei coca, você encheu a cara e você que se fudeu Você me chamou de viadinho Só porque eu tomei uma coca Mas você tomou No cu Você me pergunta por que que eu não bebo e que eu gosto de coca Eu acho gostoso e não vejo motivo pra sempre que tá muito louco Ai, tascão, esse coisa rotineira eu não acho problema Eu não vejo besteira, mas você tá sempre beado a semana inteira Eu vejo você acordar na sardinha e ficar reclamando da dor de cabeça E pode até não ser, mas pra mim isso é que é ser carente Se ontem você ficou muito chapado e agora acordou com seu braço quebrado E não vai mais tocar a bateria no show de amanhã Se fudeu, se fudeu, quem mandou, quem mandou Eu tomei coca, você encheu a cara e você que se fudeu Você me chamou de viadinho Só porque eu tomei uma coca Mas você tomou no cu A faca se fudeu E você nem pode me chamar de viadinho Só porque eu não bebo, não fico chapado Uma vez que você brinca e você bebe, você muda de lá E eu nem posso te dar mais um gole de pinga Que não dá três minutos Você tira a camisa e mais doce você abaixa a calça e vomita no pé Se fudeu, se fudeu, quem mandou, quem mandou Eu tomei coca, você encheu a cara e você que se fudeu Eu tomei coca, você me chamou de viadinho Só porque eu tomei uma coca Mas você tomou